Já me lança aquele trabucu lá, vai de respeito. Não, não vai pegar o dos otários, tio. Não vai pegar o dos otários que o baiano passou aqui, velho. Bora, bora tomar esses vacilão. Acha que é fácil, moleque? Aí, aí, passa os trabucu, caralho. Tá em choque, porra. Acha que é fácil assim, tio? Acha que vai se meter com os flanela e sair. Beleza, filho da puta? Mano esses trabucu aí, tio. Meu papai do céu, o que que tem na minha mão? Meu contrário. Tchau, tchau.